E bom pessoal, antes de começar o vídeo, quero dar um aviso importante para vocês aqui do canal pessoal Pessoal, vamos lá bater pessoal a meta de 2k de inscritos pessoal, isso mesmo, já tá quase perto pessoal de não chegar os 2k Vamos lá bater 2k pessoal, vocês são foda e pra vocês tá me ajudando a chegar a 2k aqui pessoal É o canal aqui, nosso canal pessoal, não é meu, nosso canal pessoal, pra não estar batendo 2k inscritos Só basta pessoal, você acessar meu canal e clicar em inscrever-se e ativar as notificações pessoal Ative as notificações aqui pra receber todos os meus vídeos pessoal, que quando eu mandar vai aparecer a notificação com meus vídeos pessoal E é isso, esse era o vídeo que eu queria mandar pessoal, e é isso, vamos lá pro tutorial E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje pessoal, vou estar assistindo vocês a como eu tava se instalando o jogo Beast Ballet Simulator pessoal O jogo pessoal tá completo aí pessoal, a versão completa do jogo, vou estar trazendo o tutorial de como eu tava achando A versão completa do jogo pessoal, o jogo vai vir mais o seu crack aí pessoal, tudo certinho aí O jogo tá atualizado aí pessoal, e é isso, vocês vão pensar em 2 programinhas que é o Torre Tio e Rai no seu PC pessoal Tendo o Torre Tio e Rai no seu PC, você ligou meus passos, se você não tiver pessoal, vocês baixem aí Vou deixar o link na descrição do vídeo, e vamos lá pro tutorial, primeira coisa que você fazer é baixar seu jogo via Torre Tio Vou deixar o link na descrição do vídeo pessoal, aí depois você vai onde você salvou sua pastinha Quando terminar de baixar, você vai onde você baixou o pessoal, numa casa só vem de escuder pessoal Download, aqui você vai procurar essa pastinha, numa casa tá aqui, bicho bate simulator, abre pessoal E pra vocês pessoal, vai ter apenas esses 4 arquivos aqui pessoal, não vai ter essa partinha não Vai ter apenas esses 4 arquivos, se você for vir nesse arquivo aqui que tá com o livro, que é o formato em Rai pessoal Você vai precisar do programinha em Rai como eu disse, você vai tá extraindo para pessoal Você pode tá usando em Rai ou outro programa que extrai arquivos, mas como é que você instala em Rai pra extrair o jogo pessoal Aí depois você vai apertar extrair para Aí vai começar a extrair o jogo e vai criar essa pastinha, vocês vão abrir essa pastinha pessoal E aqui vai ter os arquivos do jogo, pra estar instalando o jogo, você vai ter que vir no setup.exe O botão direito e executar o setup como administrador pessoal Vocês dão um ok Pausa a música do jogo aqui, pessoal, pausa a música do jogo Aí depois você pausa a música do jogo pessoal Aqui vai ser o diretório onde você vai instalar seu jogo pessoal Você pode deixar no paradão que vai aparecer pra vocês aí pessoal Ou vocês podem tá clicando em Browse E mudar o diretório se quiser pessoal Você pode instalar seu disco C ou no disco D pessoal Onde você quiser aí pessoal Talvez se tem um HD, outro HD e se você quiser instalar em outro HD Você pode instalar pessoal, instalar onde você quiser ir Aí escolhe o lugar onde você vai instalar e pronto E dá um ok pessoal Aí depois você escolhe o seu lugar aqui onde você vai instalar Basta dar um next pessoal E se essas duas caixinhas tiverem marcadas, desmarca apenas a de baixo Deixa de ser uma marcada que é pra criar um ícone desktop Vocês vão dar um next e aqui um install pessoal Aí você tá instalando o jogo O jogo não é tão demorado pra instalar pessoal É bem leve o jogo aí E vou sair do instalador pessoal Porque já tem instalado o meu PC Se eu clicar em install pode dar conflito no meu jogo pessoal Porque já tem instalado o meu PC Aí depois pessoal se eu clicar em install Quando terminar a instalação Eu vou aparecer bem a finish e finaliza Vou cancelar aqui porque já tem instalado o meu PC Aqui pessoal vocês vão criar um ícone como esse aqui na sua área de trabalho E o jogo já tá instalado Agora falta craquear o jogo pessoal Você vai vir nessa pastinha crack E aqui vocês vão copiar essa pastinha BeachBat Simuleto Barra Data Copia pessoal Aqui vocês podem estar fechando E vir com o botão direito na data do jogo Na área de trabalho Abre local do arquivo Botão direito e colar Substituto todos os arquivos de destino Pronto pessoal Agora esse jogo já tá craqueado Mas é de abrir o jogo Vê com o botão direito em cima dele Propriedades Compatibilidade Marca essa caixinha Pra executar o programa sempre como administrador Aplique E dê um ok Agora vamos abrir o jogo aqui pessoal Vou mostrar as configurações do jogo Aqui quando você abrir o jogo pessoal Se eu vou dar de cara com essa abinha aqui E aqui pessoal As configurações do jogo E aqui input Aqui os controles que você vai usar do jogo aqui pessoal Se você quiser mudar É só mudar aí Em graph Isso é o mais importante pessoal Que aqui A qualidade do seu jogo Vocês podem deixando Em Pode estar deixando no máximo aqui pessoal Se você aguentar o jogo Ou se for fraco Pode deixar simples por aqui Fastedica é o mínimo pessoal Ou você pode deixar no fantastic Depende do seu pc E aqui a resolução Pode deixar no máximo Que tiver pra vocês aí Pessoal Vocês podem deixar pequeno Depende do seu pc E aqui pessoal Se você deixar desmarcado Vai abrir em tela cheia Você marcar Vai abrir em modo janela É só vocês clicar em play pessoal E pronto Não vou abrir o jogo aqui pessoal Porque o gravador aqui Vai conseguir gravar o jogo Mas é só clicar em play pessoal Que o jogo vai estar funcionando Perfeitamente aí Vou sair aqui E pronto pessoal Se o jogo ainda está instalado Perfeitamente aí no pc Do seu pc pessoal E é isso Espero que você tenha gostado Se gostou do seu like Se inscreve no canal Para acompanhar os próximos vídeos Valeu e até a próxima pessoal Fui Tchau Tchau